Oi pessoal, eu sou a Jassi. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trouxe ele, o Lucas desaparecido, pra cortar o cabelo dele. Ó, tá bem grandinho aqui do lado já. Barba também, meu Deus, parece um náufrago. Porque ele ficou, sei lá, uns... Quantos meses ficou pra crescer tua barba? Três, dois meses? A última vez que... É, a última vez eu gra... Ah, não, foi... Foi pra gravar um negócio de YouTube. Ah, é verdade. A última vez foi mês passado, se eu não engano. Mas a barba dele cresce muito rápido e ele não tá nem aí, entendeu? E aí, depois ele fala, ai, não tô me sentindo bem. Eu falo, olha no espelho. Aí, o que você não tá gostando? Aí, olha aqui que ele não tá gostando. Ah, minha barba tá muito grana. Quando ele olha as fotos com a barba grande, ele não gosta. Então, é isso aqui. Vamos tirar. Deixar só aquele bigodinho safado aqui, que eu gosto. Vambora, vambora. Vou cortar aqui do lado. Tá, meninas? Tudo bom? Aqui também, desse lado, que é o cabelo dele. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Ah, tem aquele corte que eu fiz em 2015, né? 2017, quando eu te conheci. Eu cortei o cabelo. 2017. É a primeira coisa que eu fiz. Foi a primeira coisa que tu fez. A primeira coisa que eu fiz quando eu te conheci foi cortar o seu cabelo. E tá do mesmo jeito. É o mesmo corte. Aqui, ó. E quando eu te conheci, eu acho que teu cabelo tava um pouquinho maior do que esse tamanho aqui. Ah, é do lado, né? É verdade. Porque ele também tava em transição capilar, entendeu? Eu nunca mais usei ele preso, ó. Vou prender aqui. Seu cabelo tá aquelas coisas, né? Eu vou cortar primeiro pra depois ele lavar. E eu vou fazer umas tranças no cabelo dele também. É? Porque hoje vai ser... Que isso? Barba, cabelo e bigode. Vai lavar também? Olha só. O teu cabelo tá tão... O cabelo dele tá há quanto tempo sem lavar? Duas semanas? Tá tanto tempo que não dá nem pra prender direito. Fica só o... Ó, capacete aqui. Aquelas coisas que a gente já conhece, não é mesmo? O 15º dia do day after. Ai, gente. O day after do Lucas é o dia normal. É o normal day, não é o day. Ai, eu só trago você aqui pra te mostrar, né? Exatamente. É por isso que tu não quer vir aqui, né? É tipo uma fritada se eu tá aqui. Mas eu não ligo. Eu vou cortar o seu cabelo pro Natal. É quase. Porque nunca mais ele vai deixar eu cortar. Então, bora lá. Me dá a máquina. Comprei uma máquina. Não, fiz ele comprar uma máquina. Não comprei nada. Falei, compra uma máquina. Eu pago pelo corte com a humilhação pública. Vou começar com a máquina 4. Não que... Tipo, não... É aquelas coisas, né? Máquina 4. Onde eu aprendi a guardar cabelo? Na vida. Vai começar por onde? Vai começar por aqui. Vou começar com a 4, meninas. Por quê? Porque o cabelo do Lucas tá muito grande. Aí eu geralmente passo a máquina 1. Mas tá molado aqui, entendeu? Se eu passar a máquina 1, ele vai ficar... Ai, tá doendo! Fica uma vozinha. Fica uma vozinha, exatamente. Tá, então. Agora eu acho que eu vou de novo pra máquina 1 direto, entendeu? Porque é 4... Eu não peguei a 3. Deixa eu ver. Acho que eu vou passar pra 2, em vez de ir pra 1. Ai, olha. Vou botar essa aqui. Que é 1,5. Depois eu vou pra 1. Tá diminuindo, tá? Bem grande aqui, ó. Mas agora... Ih, tá diminuindo, meu filho. Aqui, ó. Ó, ó. Ih, o sol tá meio de rato aqui, hein? Acho que 1,5 é melhor que 1. Não vou passar 1, não. Aqui na barba eu vou ter que passar 1, acho que... Ai, vou começar com a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu pentear primeiro. Deixa eu pentear primeiro, porque aí, né? Quando for passar o pente, não vai sofrer tanto. Ai, já acho que tá solto. Levanta o pescoço. Cabeça, uma casa. Levanta a cabeça. Levanta mesmo. Nossa, do cabelo vem até aqui. Uhum. Tá, eu vou começar com o número 5. Não sei se essa é a melhor escolha na vida, mas a vida é feita de escolhas ruins. Não que seja, assim, a escolha ruim pra sua barba bonita. Eu guardo a sua barba. Quando você tira a barba, parece que você tem 15 anos. Então eu guardo a barba. Pode deixar ela. É. Se ficar ruim, pode não me reclamar aqui. Ai, gente. Bora, hein? Ó. Bem aí. Nossa, há bastante barba aqui, hein? Ele tem aquela barbinha, gente, de safado, sabe? Aquela barbinha de perigueto, sabe? Aqui, ó, só ralinho aqui, ó. Ó, aqui o bigodinho, ralinho. É esse bigodinho ralinho. Você não tem, tipo, um monte de barba aqui na frente. Você tem ralinho aqui, bem ralinho do pagode, aquele bigodinho, sabe? Fim de 1990. E aqui a barba. Se você quiser tirar tudo e deixar só o bigodinho ficar, como? Quer tirar a barba? Não. Não é? Não. Aí, porque aqui, ó, parece até que você tá na puberdade, entendeu? Se tirar aqui embaixo, vai parecer que você tem 15 anos com uma barbinha rala, um bigodinho ralo. Entendeu? Mas, com o conjunto, fica aquele bigodinho safado, mas a barba. Põe, hein? Que é isso a quantidade de barbinha. Meu Deus. Ó, aí, né, eu vou passar um embaixo, porque ele tem muito pelo aqui assim, ó, no pescoço. Aí eu vou e faço só assim. Agora, sem nada, meninas, toma. Obrigada pelo pescoço. Deixa eu fazer o pezinho, acho que eu vou fazer aqui atrás, né? Tcharam! Que isso aqui? Olha esse homem, gente. Olha aqui. Olha, tudo de bom, né? Agora eu vou precisar da tesoura que eu esqueci de pegar. Vou pegar a tesoura pra fazer o negocinho aqui, ó. Tá erradinho. E eu não sei se tem um pentinho daquele pentinho preto que tava aqui dentro. Acho que não está, então eu vou ter que arrumar um pente também. Já volto! Voltei com uma escovinha e um pente. Então eu vou fazer assim. Aí eu pentei assim, peraí, eu pentei um pouquinho pra frente, assim. E vou e acerto. Ai, minha mão tremendo. Aqui é mais, sabe, aquela coisa artística, que não tem uma direção certa, que você só vai picotando de acordo com o seu instinto. Então eu tô com, aqui ó, eu tô trabalhando na base do instinto aqui. Acho que aqui foi, ficou bonitinho, garoto, feio nunca, viu? Depois eu vou fazer o pezinho, vai ficar tchutchuco. Assim, ficou digno de proféu, de barbeiro? Não. Ficou aceitado. Não, porque aí é um corte de quê? 70 reais, né, no caso. Esse aqui é tipo um corte de alguém que tá treinando e tal. Não entendi. Tem aqueles lugares que cortam de graça. Isso. Que você corta com aluno. Tá cortando com aluno. Nem aluno eu sou, pra você notar. Eu já saí com a cabeça torta de um lugar desse. Aí realmente, cortaram a tua cabeça, realmente... Não, o desenho, sabe, tipo, parecendo que a cabeça tá torta. Então, é... O pé tá desalinhado, sabe? Você já cortou várias vezes com essa aluna aqui. Então, acho que você gostou, hein? Uhum. É, gostou, né, do corte? Voltou, freguês, voltou. Que delícia! Olha isso aqui, meu Deus! Jesus, tá me escondido atrás daquele negócio tudo, isso aqui. Chocada, passada. Ah, ah! Tô até gaguejando. A transformação não acaba por aqui, tá passada? Porque eu ainda vou fazer outro negócio. Porque eu vou fazer lavar o cabelo, tirar todo esse pelo, passar um perfuminho. E depois eu vou fazer uma trança. Dei ou não dei o meu nome? Desculpa, olha aqui, ó, a barbinha. Olha, você tá com a tesoura na mão. Desculpa, barbinha. Agora eu vou fazer o pezinho do cabelo. Tá, vou passar esse creme aqui. Agora eu vou fazer o pezinho, ó, o pezinho, vou fazer essa parte aqui de baixo e já volto. Terminei a primeira parte. Olha só o pezinho, chega aqui perto pro pessoal ver como eu sou boa fazendo o pé cheio. Ó, fiz o pezinho dele, meninas. A barba tá tudo de bom, né? Não ficou com esburacada nem nada. Agora ele vai lá lavar o cabelo, porque o cabelo está aquelas coisas já aí, ó. Uns duas, três semanas, provavelmente. Duas. Duas, duas semanas aí, então tá bem embaraçado. Então ele vai precisar lavar pra eu poder fazer as tranças. Eu acho que uma. Duas semanas, para de inventar. Duas semanas, duas semanas. Duas semanas, Lucas. Que dia é hoje? Duas semanas, é esse que é o dia. Não, uma semana. Aí, agora ele vai lavar o cabelo. E é isso, já volto. Voltamos. Cabelo lavadinho, hidratado. Tá até mais leve. Tô sentindo um negócio aqui, uma leveza. Como é que você quer a trança? Quer ela solta ou quer aquela que eu botei, tipo, grudadinha no início? E aí ela... Ou ela vai descendo solta? Não, bota... Tipo a última que eu fiz, que ela é grudadinha no início e desce solta. Foi assim que eu fiz. Essa que eu gostou, né? Essa eu gostei também. Cadê o palito? Eu uso um palito pra te pedir e vários brigadeiros que eu deixo grudadas aqui. Tá, então, meio... Pera aí, deixa eu baixar aqui pra poder aparecer ali. Dá pra pele, né? Tá. Meio, deixa eu ver, nariz. Nossa, o nariz tá cheio de cavinho. Depois eu vou fazer uma limpeza de pele, porque aqui é completo, né? Fazer o skin care. Separa aqui, ó. Vai ficar tudo. O bom do seu cabelo é que ele tem pouco cabelo aqui embaixo, assim, tipo, é cortado, sabe? Um bom cabelo. É, e aí ele tem menos cabelo, sabe? Demora menos tempo pra fazer uma trança. Porque ele tem menos cabelo. E se você tivesse cabelo até a nuca, até você pra desembaraçar, tu ia ir sofrer, né? Porque tu já sofre com pouco cabelo. Pouco cabelo, não. Com menos cabelo que poderia ter. Ah. Aí eu vou usar essa pomada aqui, ó. Modeladora da Ser Mulher. Pra poder deixar bem divididinho aqui, ó. Tudo bom. E também puxar todos os fiapinhos que poderia grudar e atrapalhar o processo. Agora eu só vou trançar mesmo aqui. Parece que eu tô de Maria Chiquinha. Maria Chiquinha? Aham. Parece, não. Não vou trançar tudo, não. Deixar aqui. Aí aqui na pontinha eu passo um pouco de pomada de novo. E faço tipo um cachinho, sabe? Porque depois, quando ele toma banho, Essa pontinha aqui fica tipo cacheadinha. Agora fica só assim. Meio esquisito. Mas depois que ele toma banho, que ele entra no chuveiro, Essa trança não sai, tá? Não precisa amarrar. Eu tô fazendo uma trança na go, na parte que tá o couro cabeludo, né? Uma gozinha bem rapidinha. Tipo, só aqui no início. Aqui assim, ó. Que dá tipo, dois dedos, eu acho, de couro cabeludo. Aí aqui, aquela coisa, né? Passa um pouquinho. Segunda trancinha, olha aqui. Chega aqui bem perto pro pessoal ver. Bem perto. Que nem quando você foi mostrar o... Levanta, levanta. Aqui, ó. Assim. Abaixa, 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 abaixa. Aqui. Tá ficando assim, ó. Abaixa, abaixa. Abaixa o joelho. O joelho. Isso aí. Ó. Bem grudadinho aqui. Aí chega aqui e deixa o solto. Assim. Entendeu? Porque aí já fica a partir do meio e ele não precisa ficar fazendo aquilo assim, ó. De tirar o cabelo da cara. Será que te incomoda um pouquinho, né? Aí eu já fiz assim, fixa pra poder não ficar tirando. Tá vendo? Tudo pensando em você, meu amor. É, já volto com a metade da cabeça feita. Olha como é que ficou. Ou bem grudadinho aqui. Aí chega aqui e deixa soltinho assim. Agora eu viro aqui. Tá com sono? Oi. Só algumas horinhas fazendo. Ó. É isso. Vou fazer a outra metade agora. E já volto com ele pronto. Eu acho que isso aqui... Essa parte aqui deve ter demorado tipo uns 10 a 15 minutos. Aqui que eu fiquei nesse lado, mais ou menos? Soninha. É, uns 10 minutos, mais ou menos. E agora eu vou fazer desse lado e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Eu faço uma maquiagem e colo uns cílios. Nem precisa colar cílios. Olha o tamanho de cílios desse garoto. Enfim, gente. Já volto. Acabei. Esse aqui é o resultado. Eu fiz essas tranças sem... Só com o cabelo natural dele, tá? Sem acrescentar fibra. Chega um pouquinho aqui perto pro pessoal ver. Olha pra lá. Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra lá. Vai pra galã. Agora deita assim, deita assim. Olha a divisão. Eu fui fazendo também. Eu fui fazendo também. É, as costas agora. As costas pro pessoal ver o desenho. Levanta a cabeça. Não, levanta, 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 levanta. Olha aí que ficou bonitinho. Olha aí que ficou bonitinho, né? Vira, vira estranho, vira estranho. Deixa eu ver. Gostou? Gostei. Fiz igual da outra vez. Ficou bom, né? E aí, dá pra poder dar uma enganada, né? Ficar uma semana, duas semanas sem lavar o cabelo. Que isso? Mas a barbinha aqui, gente. Olha que bonitinho. Olha só a barbinha toda feita. Com um pezinho de cabelo aqui, ó. Na régua. Ó, cabelinha aqui na régua. Tudo bem. É isso, né? Namorar comigo é isso, gente. Dá um trato. De graça. De graça não, né? Vamos de massagem nos meus pés. E é sobre isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria dar um trato nesse homem. De vez em quando eu dou uns tratos, assim, dele. Mas aí eu não gravo. Mas dessa vez eu decidi gravar. E aí, vocês gostaram? Querem outro tipo de vídeo, assim, com este menino? Você quer participar de outro vídeo aqui? E economiza, né? Economiza o quê? Com barbeira. É, você é muito engraçadinho. Vai ter que pagar, assim. Vai pagar com massagens dos meus pés que ficou inchado. Eu fiquei em pé fazendo seu cabelo. Aqui, como é que tá? Parecendo um pão francês. Tá vendo? Parecendo um pão francês. Tá, meu pé tá inchado, assim, gente. Eu acho que fica com retenção de líquido, sei lá. Enfim, problemas anatômicos. E de... Vou ficar com o pé pra cima. Vou ficar com o pé pra cima. Não, me leva, não. Me leva, sim. Me leva. Vou ficar de pé pra cima. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Você me botou no chão já? Você me botou no chão já? Davi, olha só que mentiroso. Era só tudo pro vídeo. Não acredito, cara. Não acredito. Eu tinha que parar de viajar. Não, ele me deixou aqui do lado, Davi. Voltou. A cara nem arde. Nossa. Eu te amei um dia. Eu acredito em você. Eu acredito em você.